E olha eu aqui de novo sejam muito bem-vindos ao Games Universe e vambora Da continuidade ao nosso guia de troféus A gente parou aqui no meio do caminho E a gravação ficou grande ainda Acho que foi mais de 30 minutos Mas é assim mesmo Vamos continuar Vamos ver se a gente fecha o jogo E ganha um troféuzinho Vamos lá E na medida do possível Coletando os tesouros também Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Há de a PIT! Há de a PIT! Come on, boy! Há de a PIT! Há de a PIT! Há de a PIT! Há de a PIT! Há, a PIT! Há de a PIT! Há de a PIT! Há de a PIT! Seleport! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.